Música Moça, olha tudo que der pra saber sobre mim, tá? O que a senhora quer saber primeiro? Sobre o amor Tá, e sobre o trabalho depois? Não, vamos fazer assim, veja logo sobre o trabalho, né? Porque sem trabalho eu não vou ter dinheiro pra comprar uma roupa pra sair Sem roupa pra sair, provavelmente eu não vou ter um amor Bom, a senhora vai ter muitos trabalhos Muitos? Sim, porque a senhora não para emprego nenhum, né? Mas então provavelmente eu vou ser bem financeiramente, né? Nem sempre, mas você vai ficar bem financeiramente Ah, e sobre o amor? O que você tá vendo aí sobre o amor? É, você vai conhecer o amor da sua vida E olha que tem gente que passa a vida inteira procurando, viu? E ele vai ser o homem dos seus sonhos Mulher, será que tudo isso é verdade? Bom, eu só tô vendo coisas boas aqui pra você É, até porque ninguém quer saber das coisas ruins, né? Bom, e você vai viver muitos anos ainda E é sobre isso? É sobre isso o que, mulher? É sobre isso, mulher, é sobre tudo, tua vida Não faz o que tu vai saber aqui? Ah, tá bom então, obrigada, viu? De nada Depois aí eu faço o teu pix, tá? Tá bom Meu Deus, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Como foi que eu vim parar aqui? Ai meu Deus, sempre as mesmas perguntas Eu já tô cansado disso Resumindo, você morreu Eu morri? Eu morri de quê? Morreu, você tava saindo do um vidente O carro te atropelou E você ficou de quatro no chão Vidente, filha da puta! Não pode falar palavrão aqui Ah, aqui, aqui, mas aqui onde é que eu tô aqui? Aqui são os portões do céu Ah, bom, eu tô no céu, então deixa eu entrar Não, mas menina, assim não, rapaz, não é assim não Eu tô deixando juntar mais pessoas aí Quando juntar mais pessoas eu vou abrir o portão pra entrar tudo de uma vez Quer dizer que além de eu ter morrido de uma forma prematura Não ter aproveitado nada da minha vida Eu vou ter que ficar feito besta aqui esperando E o pessoal que vem aqui nem entra Olha, primeiro eu vou saber o que você fez na Terra, pra depois eu saber se eu vou deixar você entrar. Mas é fácil, na Terra eu só devia ir, fui feita de beijo, não consegui pagar algumas faturas e fugir de algumas casas pra pagar aluguel. Daí eu não sei, mas acalme-se. Eu vou ali no paraíso resolver alguns probleminhas, eu vou descer a chave com você, já já volto. A filha Maria, minha ex-sobria, o vé do meu abuso, tem nojo dessa mulher, mas aqui ela não é desse cão. Sílvia, o que tu tá fazendo por aqui? E o que foi que aconteceu comigo? Mulher, tu morreu, né? Agora vai saber de quem? Eu tava aguando as plantas. Ô, morte veio a besta, né? Mulher, eu tava pegando água na cacimba e não me lembro de nada mais. Será que eu caí dentro da cacimba? Meu Deus. Enfim, e tu? O que tu tá fazendo por aqui mesmo? Mulher, eu morri, né? Mas a minha morte não foi em vão. Assim que eu morri, já me deram emprego aqui no céu, ó. Sou funcionária. Pois, mulher, sai de meio que eu quero passar, eu quero entrar. Vai, porra, ô! Aqui a senhora não pode entrar, não. Pra entrar aqui, primeiro, tem que fazer uma remissão dos pecados. Como assim? Só tá vendo aquele vocavo preto ali? A senhora vai ter que ir andando até lá, falando assim, todo o mal que a senhora fez na terra, tentando lembrar se a senhora fez mal alguma nora que a senhora teve, se a senhora foi uma boa sogra, entendeu? A senhora vai lembrando de todos esses fatos, toda a maldade que a senhora praticou lá na terra. Quando chega lá, se a senhora conseguir voltar, aí a senhora pode entrar no céu. Aquele lugar preto ali? Pode ir lá. Pois eu vou e volto já, já, minha filha, porque eu nunca fiz mal pra ninguém. É, nunca fez mesmo não. Vai, vai, vai pro cão que te carrega, diabo, o vé do meu abuso. Essa vé é ruim, viu? Que você não entra lá. É um foguete, Brasil. Vim, Maria, se bebo, vé que vim pedindo jane no meio da rua. E qual é a procedência? Meu filho, a procedência é que você morreu, né? Ih, lá eu pensei que era só uma queda, né? Ah, se queda te matasse, ela já tava morta há muito tempo. Tu via caindo bêbado? Vixe, agora eu vou pra onde? Ah, tu devia ir lá pular, né? Mas como eu tenho pena de bêbado... Vai, entra aí. Eu pensei que quando a pessoa chegasse no céu, os efeitos do álcool cessassem, mas eu não tô vendo que não. Valeu, meu Deus! Será que era pra me ter deixado essa carnice entrar? Mas, gente, o que é que bêbado pode fazer no céu, né? Pode fazer nada de demais, né? Mulherzinha, faz CT porque eu rodo, rodo, rodo e não sei onde eu tô. Mulher, eu tô admirada de uma pessoa tão fofoqueira que nem tu ter conseguido chegar aqui. Amiga, me diz uma coisa. Isso aqui atrás é o céu, é? Aparentemente... Pois eu tenho que entrar aí. Ah, muitos querem. Mas pra você entrar aqui tem que fazer uma remissão dos pecados. Como assim? Tá vendo aquele lugar preto ali? Escuro, nebuloso. Você tem que ir até lá, falando o nome de todas as pessoas das quais você fofocou. Mulher, e se eu não voltar? Pois é, aí que tá. Eu não posso te responder essa pergunta porque eu sou nova aqui, comecei nesse emprego agora. Tem coisas que ainda não são do meu departamento. Ah, entendi. Pois então tá tudo certo, viu? Tá bom. Eu vou lá. Tá. Essa daí não voltou nunca mais. Ítalo, Israel, Thomas, Lídia... Peraí que tem mais. Sara, Diná, Talita, Malaquias, que sempre se atrasava nos cantos. Ei, ei, bichinho, ei. Diga, me diga uma coisa. Eu morri. Rapaz, até agora só apareceu gente que morreu aqui. Puta merda. Não pode falar palavrão aqui, não. É porque ainda tinha gente que te veio pagar. Agora eu morri, adeus, né? Se preocupe não, rapaz, que aqui você não vai precisar mais de dinheiro. Olha, tinha duas redes e uma bacia pra vender. Me diga uma coisa, concentrado. Bom, diante de todo esse sofrimento que você viveu, como galego, né, vendendo as cor no sol quente, pode sim. Valeu, meu Deus. Isso é comemorando ou é achando ruim? Ei, eu tô com problema. Olha só, o meu vizinho que vivia brechando a mulher pela janela. Silva, isso é coisa do povo que andava inventando sobre mim. E o que diabo era que tu fazia tanto em janela brechando o povo? Levando o ventinho. Porque eu sou gordinho e eu sinto muito calor. Mas aqui você não pode entrar, não. Ei, mas você não pode entrar aqui mesmo, não. Seu vigílio, dê minha volta e vá para o seu lugar. Sai daqui. Ai, São Pedro, graças a Deus que o senhor voltou, porque eu não aguentava mais escurar essa chave do céu. Toma. Ai, que bom. Olha, estou esperando aqui quatro pessoas que irão vir ainda chegar, tá certo? E duas não podem entrar de jeito maneira. São dois. Primeiro é um bêmbro que levantou uma saia da mulher e o segundo é um galego que entrou na casa da vizinha e roubou a televisão dela. Esses dois não podem entrar, mas os outros dois podem. Estou até esperando por eles aqui, bem ansiosos. Então eu já vou indo, seu Pedro? Não, não, Silvia. Não vá. Pelo contrário, entre. Eu lhe dei uma função, você fez tão bem do seu trabalho. Entre, nós teremos uma satisfação em tê-la aqui conosco. É, né? Então eu acho que tem nenhum problema não, né? Eu vou ir mesmo. É, bem. Mas peraí. O que foi que houve? Porque você está assim, você deixou, o que foi? Alguém trouxe aí, como foi isso? Não, não se preocupe não. Porque se não tiver bebida aqui e nem nada pra ninguém roubar, vai dar tudo certo. Ah, mas tu deixou... Eu não acredito! Mesmo depois que a pessoa morre, não deixa de fazer merda! Erros erros errados de gravação. Ave Maria, minha ex-sogra, essa velcão infernizou minha vida, mas aqui ela não entra. Sílvia, o que que tu tá fazendo aqui? E o que foi que aconteceu comigo? É, tu morreu, né? Agora vai saber de quem? Eu tava aguando as plantas? Ô, mortívia, besta, né? Mulher! Meu filho, a procedência de você morreu, né? Ih, é... Márcio, a prote... A própria beleza. Vai no bêbado. Isso, vai, gratona. E aí? Fala, meu cabelo. Aí, viu, cara? Eu tenho um problema. Olha só, o meu vizinho tarado que vivia prestando as mulheres pela janela, né? Eu esqueci. Ei, eu tenho um problema. Ah, mas tu não chega feliz, não. Quando a gente tem um problema, fica triste. Ei, ei, tem um problema. Ah, mas tu deixou... Não acredito. Ave Maria! Nem a pessoa, quando morre, fica fazendo merda. Deixa de fazer merda. Deixa de fazer. Não, não. Ave Maria, não acredito. Nem que a pessoa... Não. Nem depois que morre, a pessoa para de fazer merda. Sim, você vai ter muitos trabalhos, porque você não dura emprego nenhum. Não, você vai ter muitos trabalhos. Eu já falo muitos? Ai, tá.